Olá, dando continuidade ao módulo pedagógico parte 1, iremos agora falar sobre a etapa número 2 relacionada à composição de notas. Então a etapa número 2 é aquela etapa onde a gente vai criar um perfil de avaliações. E o que é um perfil? Perfil é um cadastro onde dentro dele a gente coloca todas as avaliações que serão utilizadas por alguma turma. E aí, claro, ali a gente vai especificar a nota máxima de cada avaliação, como o sistema deve calcular, se tem ali também alguma situação de uma avaliação é prova, outra é trabalho, enfim, é onde a gente vai realmente fazer cada configuração. E aí, se a instituição tiver uma situação onde o cálculo ou até mesmo a quantidade de avaliações varia de uma turma para outra ou de uma disciplina para outra, passa a criar novos perfis. Então vai ser um perfil de avaliação para cada tipo de cálculo que for utilizado, certo? Então nessa segunda etapa, para a gente criar um perfil, basta entrar no menu secretaria, dentro dele, clicar no submenu turmas. E nessa tela que for exibida, basta clicar em avaliações. Ao clicar nesse local, vai aparecer a tela chamada perfil avaliações. Então aqui já irão aparecer todos aqueles perfis que já foram criados, tá? Então a gente já tem aqui alguns cadastros previamente inseridos de forma demonstrativa, mas para a gente inserir um novo, basta clicar aqui em inserir. Desse modo, a tela de inserir perfil é exibida e a gente já tem que começar o cadastro dando um nome a esse perfil, tá? E como que é esse processo de escolha do nome? Isso aqui vai depender muito de como e de quantos perfis serão cadastrados, tá? Se for um único perfil, por exemplo, se for um único cálculo que todas as turmas, todas as séries, todas as disciplinas irão utilizar, pode ser um nome de perfil um pouco mais genérico, porque normalmente vai ter um único perfil. Então pode ser cálculo de média, perfil de avaliação, algo um pouco mais genérico. Porém, se é algo mais específico para uma turma, para uma série, ou até mesmo para algum segmento de ensino, pode colocar essa nomenclatura. Então, por exemplo, se é um cálculo que todas as turmas e séries do Ensino Fundamental 2 irão utilizar, coloca essa nomenclatura, Ensino Fundamental 2. Ou então, se é algo que o Fundamental 1 e 2 irão utilizar, coloca Fundamental 1 e 2. Ou então, no último dos casos, pode colocar até mesmo como sendo uma breve descrição sobre o cálculo em si. Então, eu colocaria, serão duas provas, serão dois trabalhos e uma recuperação. Então, também seria um modo de estar inserindo, tá? Então, para o nosso exemplo, eu vou colocar simplesmente como cálculo de notas bimestrais. Por fim, clico aqui em salvar. Após fazer esse cadastro, novos campos serão exibidos, tá? Então, são os campos de nota máxima, título, tipo da avaliação, peso, o período letivo e a ordem, tá? Então, para cada avaliação que for inserida dentro desse perfil, basta que a gente preencha todos esses campos e confirme clicando aqui no botão de inserir, que é esse ícone circular com o sinal de adição. Então, vamos aqui ilustrar um exemplo onde teremos três avaliações. Então, teremos uma primeira avaliação com nota máxima 10, que a gente vai chamar de AV1. A nomenclatura, é claro, a instituição definir da maneira mais coerente com aquilo que é utilizado. O tipo, iremos definir com o tipo prova. A seguir, o peso, o peso vai ser bem importante para justamente mostrar para o sistema como que deve ser feito o cálculo entre as avaliações. Então, por exemplo, se a instituição quer uma situação onde tem três avaliações e somente a soma dessas três avaliações já gera o resultado do aluno, então basta deixar o peso zero, tá? Então, sempre que for somente a soma, deixa o peso zero. Se for uma situação onde quer uma média aritmética de soma e divide pelo total de avaliações, basta utilizar o peso acima de 1, tá? Então, poderia colocar como 1 e, desse modo, o sistema já faria esse cálculo depois. E, claro, o peso acima de 1 pode ser também peso 2, peso 3. E o que vai acontecer? Então, vamos supor que a AV1, o aluno obteve uma nota 7. Se ela tem ali um peso 2, na hora que ela for entrar dentro do cálculo bimestral, o sistema vai multiplicar essa nota por 2, vai somar com as demais notas e aí vai dividir pelo total, tá? Então, aqui é só colocar um peso acima de 1. E tem também uma terceira possibilidade que a gente chama de soma proporcional, que é uma situação onde basta definir um valor entre 0 e 1, tá? Para aqueles casos onde a nota será obtida até a nota máxima, porém, somente um percentual dela que vai ser considerado no cálculo. Então, por exemplo, nessa avaliação chamada AV1, o aluno obteve 10 mesmo, que era a nota máxima. E eu posso limitar a nota para um percentual do tipo 60%. Então, dentro do meu cálculo, essa avaliação vai ser 60% do total. Então, para isso, eu coloco 0,6 ou 0,60, tá? Só que, claro, nesse caso, o sistema depois vai fazer somente a soma dessas notas. Então, ele vai fazer ali a proporção de porcentagem e depois vai simplesmente somar. Então, é, sim, interessante que se tenha certeza de que todas essas avaliações, quando somadas, elas vão totalizar o 1 ou o 100, tá bom? Então, para o nosso exemplo, eu vou simplesmente deixar com o peso 1. Eu quero uma média aritmética. Ele soma e divide pelo total. A seguir, em período, a gente vai mostrar para o sistema se essa avaliação vai ocorrer somente no primeiro bimestre, ou só no segundo, ou só no terceiro, ou só no quarto, ou, então, em mais de um período, ou em todos esses quatro. E, é claro, isso vai variar de acordo com o modo como a instituição divide o ano nativo. Então, se é dividido em trimestres, basta considerar os três primeiros campos aqui nesse local. Se utiliza bimestre, são os quatro primeiros. Se trabalha com semestre, é só primeiro e segundo. Ou, então, se trabalha de uma forma mais mensal, é possível também assinar aqui as 12 opções. Então, para o nosso exemplo, eu vou realmente utilizar os quatro bimestres, indicando que essa avaliação, da forma como eu inserir, vai ser utilizada em cada um desses bimestres. Por fim, basta que eu defina aqui no campo ordem qual vai ser a sequência de organização das avaliações na tela de digitação das notas. Então, se eu quero, por exemplo, que essa avaliação apareça primeiro e depois apareça o AV2, eu consigo isso tudo através do campo ordem. Então, nesse campo, terão opções numéricas, que vão do número 1 até o número 100. E aquele número de ordem que for menor é o que vai aparecer primeiro. Então, a ordem 1 é o primeiro, a ordem 2 é o segundo e assim por diante. E um detalhe é que, se deixar as avaliações com o mesmo número de ordem, o sistema vai ordená-las a partir do nome, de forma alfabética. Então, continuando, para a gente confirmar esse cadastro, basta clicar aqui em inserir. Assim que a gente insere, as avaliações serão inseridas já no perfil e começarão a aparecer aqui abaixo nessa tabela. Então, aqui já apareceu quatro avaliações, porque eu selecionei quatro bimestres. Então, tem aqui o período 1, que é o bimestre 1, período 2, 3 e 4. Cada período representando um bimestre. Bom, agora é só a gente repetir o processo para cadastrar as demais avaliações. Então, novamente, vamos preencher aqui nota máxima, nome da avaliação, o tipo dela, o peso, seleciono os períodos e a ordem. Confirmo clicando em inserir. Agora, no caso da nossa terceira avaliação, a gente vai fazê-la de uma maneira um pouco diferente. Vamos fazer de um modo que ela seja uma avaliação aonde a nota dela, dessa terceira avaliação, vai ser composta por dois trabalhos. Então, vai ter ali dois trabalhos, vai ser feito um cálculo de média e de média dessas duas notas e o resultado é a nota dessa terceira. Então, como que a gente faz isso? Basta aqui, primeiro, a gente cria essa terceira avaliação. Então, nota máxima 10. Vou definir como trabalhos compostos ou qualquer nome que a escola realmente entenda que é interessante. Coloco aqui o tipo adequado, no meu caso é trabalho. Coloco o peso, período e a ordem. Essa é a primeira parte. Já confirmo fazendo o cadastro. Agora, a próxima etapa é... Aqui abaixo, na tabela onde já constam as avaliações inseridas, a gente vai localizar essa avaliação que a gente criou e vai clicar nesse terceiro botão, chamado de adicionar subavaliação. Então, clicando nele, a gente tem acesso aos campos novamente de cadastro da avaliação, de nota máxima, título, mas aqui abaixo. Por quê? Porque a gente está incluindo avaliações dentro dessa avaliação chamada de trabalhos compostos. Então, aqui eu vou inserir uma nota máxima como 10. Vou colocar como trabalho 1, tipo trabalho, peso. Como eu quero uma média aritmética desses dois trabalhos, ele soma as duas notas e divide por 2, então, vou deixar o peso 1 mesmo. Coloco aqui a nossa ordem e confirmo. A partir desse momento, o trabalho dos compostos, essa avaliação, ela passa a ser uma avaliação que a gente chama de avaliação pai, porque ela contém ali dentro dela as avaliações que a gente chama de avaliações filhas ou subavaliações. Então, para a gente inserir a nossa segunda subavaliação, basta clicar novamente aqui nesse botão. Então, vamos preencher aqui novamente. Trabalho 2, tipo trabalho, peso e a ordem. Confirmamos. Um detalhe importante é que, se for realmente fazer esse processo de inclusão de subavaliações, é preciso fazer essa inclusão para cada período. Então, aqui eu só incluí pelo nosso primeiro. Então, se for incluindo os demais, também tem que fazer o cadastro. Então, a gente já incluiu aqui nossas avaliações. E, por fim, se a instituição for trabalhar com uma nota de recuperação dentro do bimestre ou trimestre e depois de uma recuperação final, também já pode colocar dentro do perfil. Então, eu poderia colocar como nota máxima, recuperação, vou colocar como REC bimestral. O tipo, nesse caso, é importante classificar como REC, para o sistema entender que é um formato diferente. Pode deixar com o mesmo peso das demais. Como é uma recuperação que irá ocorrer em cada período, então, eu vou colocar em cada um dos quatro. E coloco aqui o nosso número de ordem. Insiro. E vou fazer o mesmo processo agora para a nossa recuperação do final do ano, caso a instituição trabalhe com isso. Então, coloco aqui a nota máxima. Posso definir o nome, vou colocar como REC final. O tipo, nesse caso, será realmente REC final. Repito novamente Peso. O período, nesse caso, coloco somente no quarto, porque é o meu último período. E defino a nossa ordem. Inserir. Então, dentro aqui do nosso perfil, a gente já cadastra tudo aquilo que a gente deseja estar utilizando depois. E assim, se você estiver em uma situação onde de um bimestre para o outro ia modificar, então, nesse caso, basta realmente ir compondo da maneira correta. Então, nesse caso aqui, eu inseri de uma maneira que em todos os bimestres ficará de forma igual. Mas é possível também inserir de forma que ficará diferente, inclusive em perfis diferentes. Bom, então, se já estiver tudo correto, basta só confirmar aqui o cadastro, clicando novamente em salvar. E aí, desse modo, nosso perfil já está criado e pronto para ser utilizado. Só um ponto importante a se falar é que, mesmo criando um perfil, ele ainda não está sendo utilizado nas turmas. Então, esse processo tem que ser feito posteriormente à criação. Como que é feito isso? Isso a gente vai ver já na nossa próxima aula. Então, aguardo vocês lá. Até mais.